Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje o assunto aqui é morango. Se você é fã de morango, saiba que esse vídeo é feito exclusivamente, especialmente pra você. Trouxe cinco opções de perfumes com cheiro de morango. Então eu trouxe vários tipos de morango aqui, no entanto que eu não vou focar em notas, até porque já tem resenha deles aqui no canal, mas vou focar nos tipos de morango. Então tem aquele morango mais tropical, aquele morango mais cremoso, aquele morango mais princesinha, uma coisa é certa, esses perfumes tem cheiro de morango. Então se você gosta aí desse cheirinho, esse vídeo aqui é pra você, então vamos começar sem mais delongas e eu espero muito que vocês gostem. Aproveitei pra pegar alguns perfumes que o pessoal estava com curiosidade, inclusive pra quem é mais observador, provavelmente já percebeu que tem um perfume ali que sempre fica ali e hoje não está. Eu tirei ele dali, quero ver se você acerta que perfume que é, que fica sempre ali, um vermelhinho, mais baixinho, que sempre fica ali. Qual que é esse perfume? Foi um perfume que me pediram resenha, e eu até me lembro do comentário que a moça falou assim Pauli, faz uma resenha desse perfume vermelho que está atrás de você. Então hoje eu já vou aproveitar pra mostrar ele pra vocês, gente. Rouge Royale de Marina de Bourbon. O cheirinho, princesinha, que muita gente adora. Esse bonitinho aqui, ele é muito bacana, porque ele é um perfume importado, só que é aquele tipo de perfume importado acessível. Pauli, o que seria o acessível pra você? Gente, acessível real oficial. Esse perfume aqui, se eu não me engano, ele custa aí na faixa de 200 reais, tá? É igual a linha Fantasy ali, né, de Britney Spears, que é um perfume que ele é importado, só que ele é mais acessível. Os perfumes da Shakira, né, que eles são importados, só que são mais acessíveis. Ou seja, esse perfume aqui, nesse perfume, aliás, você paga o valor que você paga, por exemplo, no hair code da O Boticário, quando ele não está na promoção. Então, 200 e pouquinhos reais você consegue adquirir esse perfume aqui, tá? Então, Rouge Royale. O cheirinho de morango, um dos cheirinhos mais famosos que tem. Cheiro de morango bem abaunilhado, bem açucarado. Então, o morango que tem aqui é como se fosse um danoninho. Todo mundo já comeu danoninho, já sentiu o cheiro do danoninho. É aquele cheirinho cremoso. Então, o morango que tem aqui não é aquele morango in natura, aquele morango tropical, não é aquele morango gelado, é um morango cremosinho. É como se você estivesse fazendo uma calda de morango. Só que uma calda onde você coloca leite condensado, onde você coloca creme de leite e você coloca aquela geleia de morango e vira aquele creme de morango. É o que você sente nesse perfume aqui. Então, é um perfume muito gostoso. É uma das minhas referências de cheiro de morango, gente. Muito gostoso. A nota principal é morango. Posso falar todas as notas pra vocês? Posso falar que ele é abaunilhado, que ele tem o almíscar também, que traz uma vibe mais elegante. Mas a nota principal, a nota base dele, com certeza, é o morango. Muito gostoso. Vale a pena. Se você gosta de cheiro de morango e uma leve vibe rosada, você precisa conhecer esse bonitinho aqui. Vale muito a pena. Projeção e fixação também são excelentes. E, com certeza, super recomendo pra vocês. Um outro que eu trouxe pra nós já é um morango diferenciado, tá? Um dos meus morangos mais preferidos, digamos assim. Lisse Sublime da Oboticário. Pode, mas não tem morango no Lisse Sublime. Mas ele tem cheiro de morango. Gente, você pode perguntar pra qualquer pessoa. Esse perfume tem cheiro de morango. O Lisse Tradicional tem nota de morango. Nesse não tem. Mas ele tem cheiro de morango. Gente do céu, que delícia. O morango que tem aqui, ele já é um morango diferenciado. Ele não é um morango cremosinho. Eu diria que ele é um morango aveludado. Um morango misturado com pêssego. Claro que o morango se sobressai. Só que o pêssego também está aqui. Então você sente o aveludado do pêssego. Porque o pêssego, ele não traz necessariamente o cheiro do pêssego. A fragrância do pêssego. Ele traz mais a sensação. Aquela sensação que preenche o seu olfato. Que quando bate no seu olfato, preenche tudo. Traz uma vibe aveludada. Não é aquele perfume ardido. Não é um perfume que vai atacar sua rinite. Não é um perfume que vai fazer você espirrar. Ele envelopa. Ele envolve todo o seu olfato. Ele é muito gostoso. Ele é almiscarado. Ele é abaunilhado. Só que o morango, gente. Tem morango aqui. Não é possível. É claro que a marca, ela nunca vai divulgar todas as notas. Porque às vezes a gente vê as notas dos perfumes. Tem ali oito notas. Você realmente acha que um perfume é feito com oito notas? Nunca! Nunca! São muitas notas. Só que a marca só divulga aquelas ali. E aqui, gente. O Boticário que me desculpe. Mas tem morango aqui sim. Porque eu sinto cheiro de morango. Meu olfato não tá doido. Diz pra mim. Diz você. Diga você. Se você conhece o Lissublimo. Você também sente cheiro de morango nele? Que eu sinto, gente. E é um morango gostosinho. É um morango que eu até chamaria de sintético. Só que a palavra sintética é muito pesada, né? Pra falar de uma fragrância. Porque dá uma impressão que é plastificado e tal. E não é isso que eu quero passar pra vocês. Só que não é necessariamente um creme de morango. Ele é um morango mais almiscarado, digamos assim. Ele é aquele morango mais leve, né? Não leve na projeção e fixação. Eu tenho que ver muito bem as palavras, né? Pra vocês não se confundirem. A projeção e fixação é ótima, mas não é um morango cremoso. É isso. É um morango que traz mais o lado da fruta. Digamos assim. Muito gostosinho, perfeito, vale a pena. Ótimo pra assinatura. E ao mesmo tempo, extremamente marcante. Um outro que eu trouxe pra nós é um contratipo do Burberry Her Intense. Que é o Ruby Intense da Primacial. Que, claro, aproveitei pra trazer. Porque recebi um pedido lá no meu Instagram. Uma dúvida, né? De uma seguidora que queria muito comprar esse perfume. Então já vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Porque pode ser que vocês também tenham essa dúvida. Então o Ruby Intense da Primacial contra o tipo do Burberry Her Intense. Puro morango. Só que aqui também não tem nota de morango. A nota que tem aqui, na verdade, é de frutas vermelhas com baunilha. Só que tem cheiro de morango. É muito morango. É um morango muito cremoso. Vou até borrifar isso daqui porque eu amo esse cheiro. É um morango muito cremoso. É um morango muito abaunilhado. Ele é gustativo. Vocês viram que a minha boca até secou. Eu salivei na hora. O morango que tem aqui, ele é muito cremoso. É como se fosse uma geleia de morango. Já fizeram geleia de morango? Você coloca ali o açúcar na panela. Tem gente que faz sem açúcar, né? Mas eu gosto de açúcar. Não vou mentir. Mas você coloca ali morangos dentro de uma panela. Açúcar. E deixa derreter. Vai virar uma geleia. Aquela geleia de morango. Que ao mesmo tempo que é bem cremosa, ela consegue ser levemente azedinha. Mas não é um azedinho que vai te incomodar. Não é um azedinho que vai agredir o seu olfato. É o azedinho da fruta. Pra quem já fez a geleia, sabe que aquele cheiro que sobe, mesmo que seja bem açucarado, até caramelizado, eu diria, vem aquele azedinho que é natural do morango. Porque o morango, ele não é uma fruta docinha. Mesmo que você sinta o dulçor do morango, ele é mais azedinho, né? Porque é o sabor dele mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele é adocicado, ele é azedinho. Então, esse perfume aqui, ele transmite muito isso. Ele transmite o dulçor do morango com aquele azedinho natural. Então, ele é muito cremoso. Muito gostosinho. Vale a pena. A moça que me perguntou, ela falou assim, em poli, ele é muito forte, gente? Depende do seu ponto de vista. Eu não considero ele aquele perfume bomba, como, por exemplo, o Hypnork Poison. Até porque eles são totalmente diferentes. Mas aqui, se você gosta de um morango, que vai chamar a atenção, aquele tipo de perfume que ele vai marcar território, só que com a forma dele, você vai gostar. A projeção e fixação, não só desse, de todos da Primacial, eu sempre falo a mesma coisa pra vocês. Eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas procuram muito projeção e fixação. Os perfumes da Primacial, eles têm muita projeção e fixação. Então, é aquele tipo de perfume que você passa e você não vai passar despercebido, tá? Pode ser o Ruby Intenso, que é o contratipo do Burberry Her Intense, que é aquele com cheiro de morango. Pode ser o Hypnotic Opinus, que ele também fixa e projeta muito, que ele tem uma outra vibe mais sensual. Pode ser o Fresia, que ele é cheiro de rica, que é o English, Pure e Fresia. Todos eles têm muita projeção e fixação, independente da referência olfativa, independente do caminho olfativo. A Primacial traz projeção e fixação nas fragrâncias, independente se seja fresca, floral, gourmand, é... Ai, gente, esqueci, perdi a palavra. Independente da fragrância, sempre vai ter projeção e fixação, tá? Então, esse daqui, pra você que gosta de cheiro de morango, um morango cremoso, só que com aquele azedinho, que eu chamaria de geleia de morango, conheça o Ruby Intense, tá? E se você já tem o Burberry Her Intense, quer comprar um contratipo dele, se joga no de 100, porque a prova... Gente, a similaridade que tem é impecável. É um cheiro sensacional e vale muito a pena, tá? Lembrando da promoção da Primacial, que vai até o final desse mês, você compra ali e faz a sua compra, acima de R$299,00, frete grátis e você ganha um brinde, que é uma fragrância de 30ml, tá? Então, vale a pena, use o nosso cupom de desconto Poliana pra garantir mais desconto e se joga, faça sucesso, porque vale muito a pena e é um perfume sensacional. Um outro que eu trouxe pra nós, pra quem gosta muito de morango, é o Morango Ruby, da O Boticário, que pra mim não é um Bora Splash, isso daqui é um Parfum e eu já falei em vários vídeos pra vocês. Só que esse morango aqui, diferente de todos os outros que eu mostrei pra vocês, é um morango gelado, é um morango tropical, é como se fossem morangos congelados com açúcar. Já comeu morangos congelados? É esse cheirinho aqui. Como se fosse aquele morango que você pegou in natura e colocou ele na geladeira, no freezer, deixou ele congelar e na hora de comer você joga açúcar por cima. É o cheiro que tem aqui, porque ele não é cremoso, ele é mais tropical, ele é mais almiscarado, é como se fosse uma raspadinha de morango. Delicioso! Se você gosta do morango, aquele cheirão de morango in natura, só que com açúcar congelados, conheça o Morango Ruby. Projeção e fixação maravilhosamente perfeitas. A linha Morango Ruby é uma linha maravilhosa. Infelizmente, eu não tenho todos os produtos, mas eu sei que o esfoliante, gente, na época, eu lembro que eles lançaram o esfoliante, era maravilhoso. O hidratante, o único problema dele era deixar a pele muito esbranquiçada, mas o cheiro também era sensacional. Agora, esse daqui, que foi o que restou na minha coleção, ele é maravilhoso, gente, muito gostosinho, vale a pena e com certeza, super recomendo pra vocês. E por último, e não menos importante, a nossa quinta opção é o Crisca Romance, que eu mostrei pra vocês no vídeo de usados da semana. Maravilhoso! Só que esse morango aqui, ele já é totalmente diferente. ele não é puro morango, ele é morango com chocolate. Se você gosta de morango, cobertos com chocolate, que todo mundo gosta, se você gosta de morangos com chocolate, conheça o Crisca Romance, maravilhosamente perfeito, uma fusão deliciosa de morangos com chocolate. Sabe aquele chocolate sensação? Que você come ele, e ele tem a barra de chocolate recheada com morango? É o que você sente aqui. Nesquik, que fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha. Aquele cheirinho de Nesquik, você sente aqui. Moranguete, já comeu moranguete? Aquele cheirinho de moranguete, você sente aqui. Chocolate com morango. Eu posso falar todas as notas possíveis dessa fragrância, que o que você vai sentir com total evidência é chocolate e morango. Maravilhoso, perfeito, vale a pena, é um cheirinho sensacional. Esse daqui está disponível lá no Espaço Digital da Vera Bento, a nossa consultora e parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. E você já sabe do nosso cupom ABRILPOLI, garante 15% de desconto para vocês, tá? Viu esse vídeo? Em maio, o cupom já não vai ser mais ABRILPOLI. Vocês sabem que o nosso cupom é mensal, né? Nosso cupom fixo é na Primacial, que é sempre Poliana. Agora, lá no Espaço da Vera, sempre muda. Então, esse mês é ABRILPOLI, mês que vem é Maio Poli, em Junho, é Junho Poli. Então, sempre vai mudando e, de qualquer forma, eu sempre deixo atualizadinho para vocês aqui embaixo, tá? Mas se vocês gostam aí dessas fragrâncias, se jogam, porque vale super a pena. Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro e agora é a vez de vocês. Deixem aqui embaixo fragrâncias com morango que vocês adoram e que vocês me indicam. Eu já estou curiosa para saber, belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!